Quero falar sobre o... Enxaqueca! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao primeiro episódio da série Show Enxaqueca. E aqui a gente vai falar sobre a sua jornada, sobre os caminhos possíveis para você vencer a enxaqueca como eu venci. E não podia ser diferente. Quem que eu vou entrevistar nesse primeiro episódio? Ninguém mais, ninguém menos que o doutor Alexandre Feldman. Ele é médico, clínico geral, super especialista. Minha opinião é o maior especialista do Brasil, do mundo, em relação ao assunto, em relação à enxaqueca. Obrigado, obrigado pela parte que me toca. Sempre, sempre essa... Eu gosto dessa admiração mútua. Eu também tenho uma admiração muito grande pela Dani. Porque ela informa todo mundo. Ela tem um serviço público imenso. Eu sei que tem gente que critica. Eu vejo isso, às vezes, na rede social. Ah, mas o que é? Ela não é médica. Me diga uma coisa. Ela fala alguma coisa errada? Ela manda você fazer alguma coisa que não é pra fazer? Não. Então, eu sou médico. Muito do que eu falo, ela também fala. Ela nunca coloca um paciente em risco. Que eu saiba, nunca fez isso. Eu vejo... Eu gosto de assistir os vídeos da Dani porque são muito ilustrativos. São ideias fantásticas. E ela resume bem muita coisa que a gente fala no dia a dia pros nossos pacientes. Então, também, admiração mútua. Parabéns pelo teu trabalho. É uma honra ter sido convidado pra esse primeiro episódio. Que, com certeza, você deve estar fazendo com todo carinho. E tô pronto pra todas as tuas perguntas. Que legal. Bom, eu só queria lembrar as pessoas que eu tenho uma bíblia de cabeceira que se chama Enxaqueca Só Tem Quem Quer, que você é o autor. É, eu sou. E, realmente, nesse ponto, eu não posso ser muito modesto. Porque, realmente, ele se... Eu escrevi esse livro pra ser o livro de cabeceira que não pode faltar na cabeceira de quem sofre de enxaqueca. E, se você me permitir, até vou mostrar a capa dele pra vocês aqui que estão nós assistindo. Olha como é de cabeceira. Tem várias anotações. Da Dani, tá vendo? Então, assim, serve pra muita gente. E a outra, a Dani, ela pega esse livro e mastiga todos os detalhes pra você. E é, assim, é muito valioso. É na prática, né? Exato. É muito valioso o teu trabalho, Dani. Obrigada. Então, vamos lá, doutora Alexandre. Vamos começar. A gente vai falar sobre o uso abusivo de medicação. A gente vai falar sobre o que é a enxaqueca. A gente vai falar sobre algumas, talvez, algumas doenças que sejam comuns junto com a enxaqueca. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Eu queria que você começasse explicando pra algumas pessoas. Eu recebo muito essa pergunta. Dani, eu não sei o que me causa a enxaqueca. Eu não consegui entender a causa. Então, pra essas pessoas, explica pra elas o que é a enxaqueca. Por que que tem pessoas que têm enxaqueca e outras não têm? A enxaqueca, ela é um desequilíbrio na química cerebral. Não é uma coisa que pega nos exames. Então, a primeira coisa, quando a pessoa tem uma dor de cabeça mais significativa ou que não está indo embora muito fácil, é ela ir no médico. E aí, essa é a melhor coisa que pode ser feita. Por quê? Porque uma dor de cabeça pode ser causada por uma série de doenças. Então, existem mais de 300 doenças capazes de dar dor de cabeça como sintoma. Então, a primeira coisa é não bobear. Você até pode olhar na internet. A internet é traiçoeira. Por quê? Primeiro que ela vai te dar um monte de diagnósticos, às vezes até assustadores. E segundo, que às vezes você pode ouvir alguém bem intencionado falar alguma coisa sobre uma doença, que nem a enxaqueca, e você achar que o que eu tenho é isso. Quando, na verdade, você deveria mesmo confirmar o diagnóstico no médico, porque outras doenças mais graves podem ter sintomas e se manifestar como se fossem a enxaqueca. Às vezes, você também pode ter uma outra doença que não está se manifestando ainda, mas a enxaqueca está dando um sinal desconectado com aquela outra doença. E você foi lá, descobriu uma outra doença mais grave. Então, existem razões, além do próprio bom senso, que deveria existir em todos nós, de não ficar só pegando informação na internet e vai no médico. Bom, feito esse parênteses, você já foi em 400 médicos. E aí você já fez 800 exames. Já foi ver se você tem alergia, já foi ver se você tem sinusite, já foi ver se era um problema hormonal, porque, bom, cada vez que vem a menstruação, já foi ver se era um problema ortopédico. No meio disso, você pode ter encontrado alguns problemas. Então, quem é que não tem aí uma TPM das mulheres? Quantas das pessoas, depois dos 30 anos, já não tem alguma retificação na coluna, alguma artrose, algum desgaste, algum bico de papagaio, alguma coisa que faz aqui, você começa a sentir aquela dor no pescoço. E aí você vai lá ver isso e muitas vezes você perde tempo. Não porque fez um mau diagnóstico, fez um bom diagnóstico. Só que não era aquilo que estava causando essa dor. Então, a enxaqueca, ela não aparece em exame nenhum. E é por isso que tem que ser feito outros exames. Para a gente excluir outras doenças. Ou se tiver outra doença, saber se ela é quem pode estar causando esse sintoma ou se há a possibilidade da enxaqueca estar causando e a doença não. E aí o tratamento vai de acordo. Agora, uma vez excluído tudo isso e os exames negativos, você fica com o abacaxi na mão, né Dani? Sim. Porque aí, o que muitos médicos infelizmente vão falar? Você não tem nada. Você não tem nada. Está tudo normal. E aí a pessoa fala, como eu não tenho nada? Eu tenho essa dor. E olha, eu vou te falar uma coisa. Não é incomum ser mal interpretado. Ser interpretado, então, ah, isso aqui vem da tua cabeça. No sentido que você está inventando isso. No sentido que isso é psicológico. No sentido que isso é uma forma de chamar a atenção. E eu não estou brincando. Se você ouvir bastidores, tem gente, tem médicos que são fantásticos, que salvam a vida das pessoas. Que na universidade dão uma aula, que vem todos os médicos de outras áreas para ouvir essa aula. São grandes heróis da medicina. Só que depois que acaba a aula, a gente às vezes escuta, sem querer, falar de enxaqueca. E aí a gente ouve barbaridade. Então, ele pode ser um bom médico naquilo, mas na hora que vai falar de enxaqueca, fala que é uma moda de chamar a atenção. Eu já ouvi. Eu já ouvi muito. Eu já ouvi. É, mas eu ouvi em um ambiente universitário. Então, esse indivíduo, esse formador de opinião médico, podia não ter falado nada. Podia ter levado essa doença um pouquinho mais a sério. Do que outros médicos mais jovens que foram perguntar, vão ter saído com essa opinião agora. É, é isso. Paciente que depois me conta, que olha, uma vez eu fui no pronto-socorro e o médico falou para o meu marido que isso aqui era só chamar a atenção. Até então, meu marido acreditava em mim. Agora não acredita mais. Por quê? Olha o prejuízo que essa pessoa vai ter na vida, né? Então, o médico atendeu, aí chama o marido à parte e fala, olha, veja bem, ela, agora são duas da manhã. Ela veio só agora, acordou você, acordou todo mundo em casa, daqui a pouco ela melhora, entendeu? E aí ela fica bem. Então, infelizmente, antes de eu explicar o que é, é importante entender assim, não é frescura. Não é frescura, está comprovado. Agora, o que é? A resposta mais legal, mais honesta, é que ninguém sabe exatamente o que é enxaqueca. Cuidado com quem falar que sabe tudo. A gente sabe que a enxaqueca envolve um desequilíbrio neuroquímico. Um desequilíbrio nos neurotransmissores, que são substâncias químicas fabricadas pelos neurônios e que, como o nome diz, transmitem informações entre os neurônios. A exata natureza desse desequilíbrio é ainda motivo de debate. Existem hipóteses acontecendo, cada vez mais sofisticadas, mas o que nós sabemos é que é um desequilíbrio ali no cérebro. E eu vou tornar essa explicação mais fácil para você entender o que é enxaqueca. É como se tivesse um centro no cérebro que te dá a consciência da dor. Por que você tem dor quando você tem dor? Normalmente é porque você se machucou. Machucou, doeu. Então, é que quando você se machuca, vamos dizer que você machucou aqui a mão. Os neurônios aqui na mão captam esse estímulo do machucado e transmitem até os centros cerebrais que te dão a consciência da dor. Se não chegar nesse centro cerebral, você não sente dor nenhuma. Pensa num bloqueio anestésico. Eu faço uma anestesia aqui, ou aqui, ou aqui, ou em qualquer lugar no caminho entre o lugar que vai machucar ou que machucou e os centros cerebrais que teriam percebido a dor se não tivesse sido esse bloqueio anestésico. Você não vai sentir dor nenhuma, mesmo tendo machucado. Então, existe esse centro. O que está acontecendo, na verdade, é que esse centro da dor, que só deveria acender, vamos dizer assim, ser ativado, quando alguma coisa machucou, está acendendo, está sendo ativado por qualquer coisa. Então, esse qualquer coisa pode ser um emocional, um nervoso que você passa, uma menstruação que atrasou, que não atrasou, que veio certo, mas que mesmo assim doeu, uma comida que podia ser até saudável, que você comeu, mas que veio a dor mesmo assim, ou que você ficou muito tempo sem comer, então, isso é bastante comum, ou que você tirou uma soneca durante o dia, ou que você dormiu muito pouco, ou que você ia viajar e aí você deixou de viajar e você ficou nervosa que não foi, ou porque você foi viajar e aí, porque subiu a serra, desceu a serra, aterrizou, decolou, veio a dor de cabeça. Então, na hora que a gente fala da dor, a gente está falando do ponto final, mas é uma dor inútil, porque o que você tem que lembrar é que a lâmpada acendeu, os centros cerebrais que te dão a consciência da dor foram ativados sem precisar. Foi inútil isso. Então, o que você mais tem que entender é que esse desequilíbrio que faz essa lâmpada acender, vamos dizer assim, não aparece nos exames. É como se você tivesse mesmo uma lâmpada na tua casa, no teto agora, que começa a acender do nada. Ninguém acendeu o interruptor. Esse comportamento só deveria ocorrer quando você acende o interruptor. Olha só a analogia. A dor só devia ocorrer quando você se machuca. Mas a lâmpada está acendendo. E ela acende e ela apaga. E ninguém acendeu o interruptor. Aí você vai examinar a lâmpada. A lâmpada está normal. Você vai examinar o interruptor. O interruptor também está normal. Aí se você olhar todos aqueles fios, você também não vai ver nada. Os fios estão lá ligando o interruptor à lâmpada. O que está acontecendo é algum curto-circuito. Ou seja, uma invasão por alguma eletricidade vinda de outros fios. Que estão fazendo essa lâmpada acender do nada, inutilmente. E aí o que acontece? Vamos continuar nossa fantasia com a lâmpada. A gente abre a janela, vem, está dentro do quarto, acende a lâmpada. Fecha a janela, faz um barulho, acende a lâmpada. Abre a porta alguém para falar com você, acende a lâmpada. Tudo pode acender a lâmpada. Quanto mais em desequilíbrio tiver aquele sistema, maior a frequência dessa lâmpada acender. Mesma coisa com a enxaqueca. Quanto maior está o desequilíbrio que está causando esses centros cerebrais da dor a serem ativados, maior vai se tornar a frequência. Eu peço até desculpa que eu estou falando sozinho e a minha entrevistadora está quieta. Está ótimo esse exemplo super didático para as pessoas entenderem realmente por que ela acorda com dor, dorme com dor, por que a dor vem às vezes à noite de forma repentina. É exatamente isso que as pessoas precisam saber, que esse desequilíbrio neuroquímico é o estado da enxaqueca. E é por isso que você tem enxaqueca. É uma dor que não tem hora para vir, não tem hora para ir embora, não tem explicação por que ela vem. Mas a gente sabe que vem desse desequilíbrio neuroquímico. Agora, vamos lá. O que causa esse desequilíbrio neuroquímico? Quais são os pilares que sustentam esse desequilíbrio neuroquímico? Bom, em primeiro lugar, se a gente mal sabe o que pode ser esse desequilíbrio neuroquímico, a gente, a rigor, mal sabe o que causa. O que a gente sabe é que ele pode ser influenciado por fatores ligados aos nossos hábitos e estilo de vida. Eu escrevo e eu falo muito que a causa do desequilíbrio são os maus hábitos e estilo de vida. Por quê? Porque existem muitas hipóteses, como eu falei, para explicar esse desequilíbrio. Mas pelo menos uma delas ou duas, uma delas é a que eu coloco no meu livro, e outra é até a hipótese mais corrente, acomodam uma relação causa-efeito com o estilo de vida. Então, há não muito tempo, foi publicado, até numa revista médica de alto impacto, que é do grupo da Nature, aspectos metabólicos da enxaqueca e toda uma relação com fatores de estilo de vida, relacionados, nesse caso, dessa publicação com a alimentação. Mas a alimentação é um dos quatro pilares do que eu chamo de um estilo de vida saudável, que é a tua pergunta. Eu te diria que esses quatro pilares são sono, alimentação, gestão do movimento e gestão das emoções. Esses são os quatro pilares. Legal. E, assim, vamos falar um pouquinho de sono. Eu vi que você falou aí no... É uma ordem? Em primeiro lugar, o sono. Em segundo lugar, a alimentação. É. É uma ordem. Está na ordem. E por que o sono é tão importante? O que acontece dentro do sono que ele vai influenciar de maneira positiva ou negativa nesse desequilíbrio neuroquímico? Primeiro, explicar também, então, por que tem uma ordem. Porque se você não dorme bem, você não deverá se alimentar tão bem. Existe um... Tudo está programado na nossa biologia. Não existe nada jogado. É que a falta de conhecimento nos faz, não só ignorantes, mas nos faz incapazes de influenciar de alguma forma a causa das doenças. Não digo nem da enxaqueca. Por quê? Porque quando você não dorme, na hora que deveria dormir, você está sinalizando para a natureza que continua o dia lá fora. Ah, mas já é noite. Não, mas eu estou com a luz acesa. No que eu estou com a luz acesa, meu cérebro pensa que é dia. E aí a natureza fala, bom, mas é dia, já faz muitas horas. Então, o que deve estar acontecendo? Deve ser que o sol está ficando mais tempo. E quando é que o sol fica mais tempo? No final do verão. E o que acontece no final do verão? Uma abundância muito grande de comida. Uma abundância muito grande de estresse. Por quê? Porque tem mais gente, tem mais bichos lá na natureza, de onde a gente não pertence mais. Mas de onde a gente veio. E aí, o que vai acontecer? Ah, período de reprodução, alto estresse. E abundância de alimentos. As frutas também aparecem. E é onde as pessoas, nossos ancestrais, vão comer bastante. Isso muda. Quer dizer, olha só como a luz muda. O que nós queremos comer? O banchinho da meia-noite nunca foi uma omelete. Sempre foi uma coisa doce. Sempre foi uma coisa doce que você abre na geladeira. Um chocolate. Não te apetece outra coisa. Então, por quê? Porque foi feito pela natureza para você engordar nessa época. E por quê? Porque depois, daqui a pouco, vai entrar um período de grande escassez, que é o inverno. Que vai ficar trancada na caverna. Não tem comida no inverno. Não tem comida. Não tem supermercado. Não existe supermercado. Não existe venda. Não existe comércio. Não foi inventado ainda. Hibernando. Quase. Praticamente. E aí entra uma série de substâncias químicas produzidas pelo nosso cérebro para se manter nesse estado de despertar quiescente por muito tempo. que se interrompe, que é causada uma disrupção nessa produção, nesse equilíbrio. E isso muda não só o nosso padrão alimentar, como o nosso comportamento como um todo. E isso desequilibra neurotransmissores. E só por aí a gente já entendeu como que podem surgir doenças. Ah, mas você está sendo muito geral aqui. Você não está falando da enxaqueca, você está falando de doenças. É porque não serve só para enxaqueca. Vocês têm que parar de ficar compartimentalizando a saúde. Tudo é uma coisa só. O que é bom para o organismo é uma coisa só. Eu acabei compartimentalizando porque você quer ouvir sobre enxaqueca. Mas por que então dá enxaqueca nesse caso? Por causa da predisposição genética. Então, a pessoa nasce com uma predisposição genética. Se ela vai ou não manifestar essa predisposição, vai depender de fatores ambientais e comportamentais. E aí é onde entra tudo o que eu falei até agora. Ambiente e comportamento. O simples fato de você não apagar a luz tão cedo, está te deixando doente. Ah, mas tem aqui essa outra pessoa que fica sem dormir a noite inteira e nunca teve uma dor de cabeça na vida. Mas eu não acabei de falar que tem pessoas que herdam essa predisposição genética e tem pessoas que não herdam essa predisposição genética. Herdam outra? E essa outra poderá manifestar essa outra predisposição muito tempo depois. Obesidade, por exemplo. Ela vai comer pra caramba. Vai ficar mais obesa do que a outra que fica acordada à noite, abre a geladeira, come bobagem e não ficou obesa. Mas aí quem que está provocando isso em primeiro lugar? O comportamento, o mesmo comportamento. A outra pessoa que não ficou obesa pode ganhar outra doença. Depende da manifestação genética. Depende da predisposição genética que de novo irá ou não se manifestar. De acordo com fatores ambientais e comportamentais. E assim está explicada em poucas palavras a enxaqueca pra você não cansar de ficar me ouvindo. E é legal, né? A gente precisa se reconectar com o nosso ciclo circadiano. Circadiano. Circadiano quer dizer cerca de um dia. E o maior exemplo de um ritmo circadiano é o sono e a vigília. As pessoas não estão ligando pra isso. E eu vou te dizer uma coisa. Por que elas não estão ligando pra isso? Porque a medicina não fala disso. O médico não acredita que sono é importante. Infelizmente eu não estou... Eu sou médico. Eu estou dentro disso. E eu vi na faculdade, quando a gente aprende medicina, a gente aprende o quê? Que sono é coisa de médico vagabundo que não quer dar plantão. Tem que não dormir mesmo. E no dia seguinte continuava a jornada de trabalho. Depois, eu já esqueci até que estava com o sono, você ia beber. Era assim. Quando não toma algumas coisas pra ficar acordado. Eu duvido que mudou. Eu penso que não. Então, nos falta, a nós médicos, um pouco de noção sobre estilo de vida. O que a gente aprende na faculdade, que é a matéria mais importante, se chama farmacologia. Ou seja, eu não sou contra. Eu acho que nós estamos sendo salvos de muitos problemas pelas drogas. Sem dúvida nenhuma. Eu só quero dizer que não basta. Quer dizer, você também não quer ficar só dependente disso. Que custa você ter um pouco de informação sobre o sono, que nem a gente falou aqui, e tentar ir dormir mais cedo. Tentar. Pode não dar certo? Pode. Ninguém aqui é dono da verdade. Mas o que a Dani tenta, que eu já vejo os vídeos dela e eu aplaudo, é tentar passar essas informações. Que nem ela está passando hoje, aqui agora, nesse momento, pra você. Porque até agora você não ouviu essa importância. Agora você está se dando conta. Agora, a bola está com você. Eu só falei de um aspecto. E também assim, não vamos resumir tudo a um aspecto. Não dá pra falar sobre tudo. Não é que eu não quero, eu quero segurar. É porque o volume é grande. E erra quem tenta dar explicações simplistas. Erra. Por quê? Uma coisa é você falar isso. Outra coisa é você organizar. Então, nunca, por exemplo, o trabalho da Dani, Miguel, vai interferir com o trabalho de qualquer médico. Porque ela está pegando uma partícula importante. E, de novo, não estamos desprezando isso. Pelo contrário. Uma partícula que, fora, é o que você pode fazer. É o que mesmo que também eu faço. Eu sempre quis que o meu paciente fizesse coisas junto para se livrar de mim e dos meus tratamentos. Então, eu acho que é o que eu gostaria se eu fosse um médico, entendeu? Então, a Dani, Miguel, incorporou isso muito bem e nos ajuda nessa divulgação. É muito bom, muito bom mesmo. Porque o meu interesse como paciente é ter alta. Eu quero fazer as coisas para atuar nas causas da doença e ter alta. Não precisar mais depender de uma medicação. É, e principalmente quando até a própria medicina reconhece que, bom, os estudos não vão além de nove meses de tratamento. Espera-se que depois de um tempo a pessoa melhore. Mas milagre não tem. Olha, eu já estou tomando esse remédio faz tempo. Eu acho que eu devia parar. O próprio médico mandou parar. Mas se eu parar, a dor volta. É claro, porque o remédio, ele está atuando na dor, mas não na causa da dor. A luta é você, nós, tentarmos entender, nem que seja através de hipóteses não comprovadas, o que pode acontecer. Eu acabei de falar sobre o sono. Ah, mas não está comprovado. Bom, muitas das coisas que eu falei são conhecimento da fisiologia. Já está. Isso a ciência já sabe. Isso você aprende quando você está na faculdade ainda. Precisa de estudo. De medicina. Exato. Que o sono existe. Que o sono muda nosso comportamento. Que a evolução existe. E que nós não temos, assim, de um minuto para outro, o aparato orgânico para adaptação a uma mudança como essa da luz artificial. E que nós estamos pagando preço. Se você olhar a epidemiologia da enxaqueca, você vai ver que cada vez mais pessoas estão tendo enxaqueca. Em vez de cada vez menos, cada vez mais. Só no Brasil, 30 milhões? Então, eu não tenho mais esses números. Mas eu costumava dizer, assim, para arredondar, que cerca de um quinto da população. Você não vai errar muito. O que está acontecendo hoje é que existe, de novo, essa compartimentalização das doenças. Então, antigamente você tinha a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional, agora você tem um monte de outros diagnósticos no meio disso. Só que, ah, tem a enxaqueca, tem a enxaqueca crônica, agora cada vez mais pessoas estão falando de enxaqueca com aura. Não estou dizendo que não existe a enxaqueca com aura, pelo contrário. Mas eu já ouvi perguntas assim, ah, teu livro ajuda também quem tem enxaqueca com aura? Teu livro ajuda também quem tem enxaqueca crônica? Emocional. É, então, porque se compartimentalizou tanto que se perdeu o foco. Essa compartimentalização pode ser útil na hora que os cientistas estão bolando um estudo, para não juntar muitos casos com sintomas diferentes. Então, eles dão um nome, olha, para ter enxaqueca tem que o sintoma ser assim, desse jeitinho. Para ter cefaleia do tipo tensional tem que ter uma coisa diferente. Para ser a tal da enxaqueca crônica tem que ser daquele outro jeito. Mas isso tudo se acomoda naquele mesmo desequilíbrio neuroquímico, apenas a manifestação dele é diferente. Então, se nós perdemos esse horizonte, a gente começa a achar que tem mil diagnósticos. Isso quer dizer, então, que a solução, o que vai ajudar de forma geral todos esses tipos de enxaqueca é o mesmo. Eu te diria que a solução que ajuda todas as doenças é a mesma. Porque nós não somos uma cabeça que dói, nós não somos um diagnóstico de enxaqueca na vida. Nós somos um sistema biológico e o bom senso manda que se uma coisa é boa para uma doença dentro do nosso estilo de vida, ela é boa para a saúde, basicamente. Veja isso, pensa nisso que eu acabei de falar. Então, serve para tudo. É que algumas pessoas se maravilham. Nossa, mas eu estava fazendo essas orientações e eu melhorei disso, daquilo, daquilo, daquilo. Pode usar, mas na verdade, você só melhorou da doença porque a tua saúde aumentou. Entendeu? Não sei se estou usando a analogia certa, mas espero que você tenha entendido.